Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vim mostrar 3 modelos de tapete bem bonito oval é um modelo diferente do outro, eu tenho certeza que vocês vão gostar olha bem essa primeira peça, que chique que ficou o modelo desse tapete, ele forma 10 careiras fechadas aqui no meio e ele forma aqui 5 folhas de cada lado o barbante que eu usei nesse tapete foi o número 6 tanto o amarelo como o barbante cru nessa peça eu usei dois tipos de bico primeiro eu fiz o bico de arco e essa parte aqui com o barbante cru vocês podem ver que é um bico bem fechado, ele fica bem bonitinho aqui na última cadeira eu fiz o bico picô, que é esse amarelinho aqui é um bico que é bem facinho de fazer também tanto de picô quanto esse aqui de arco essa peça aqui eu levei um dia porque eu tinha que fazer almoço, arrumar cozinha, um monte de coisa atender as pessoas, mas assim mesmo eu consegui fazer nem um dia se eu pegar firme, menos de 4 horas eu faço um desse aqui ele é bem facinho de fazer, a pessoa que está iniciando vai tirar de letra é um modelo que está para você fazer jogo de cozinha, jogo de banheiro para você usar no quarto, na sala também dá certo o comprimento desse tapete ficou com 73 de largura ficou com 48 cm vou pesar ele agora, já zerei o peso da tampa ele ficou com 307 gramas esse próximo tapete eu fiz com sobra de barbante cor de rosa eu usei aqui dois tons de rosa para fazer ele não sei se dá para vocês verem, aqui no meio eu usei um rosa mais forte e aqui eu usei um mais claro, deu certinho o tapete e essa duas cores era sobra deu certinho para vir fazer esse daqui, não sobrou nadinha é tudo barbante número 6, tanto um como o outro o modelo dele formou dois corações, um de cada lado cada canto forma seis folhas o modelo do bico é redondinho é um aberto e um fechado um aberto e um fechado e assim eu fui fazendo, é um bico bem fácil o modelo desse tapete fica lindo para você usar no quarto essa cor aqui, no quarto de criança fica bem chique combina certinho se você preferir, dá para você fazer um jogo de banheiro com esse modelo aqui também vai ficar muito chique esse aqui é um pouquinho mais complicado para fazer do que o amarelo que eu mostrei só que se você contar direitinho, ele é um modelo bem facinho ele deu 65 de comprimento e 42 centímetros de largura peso da tampa zerado, vamos ver quanto que ele vai pesar ele deu 262 gramas esse último tapete eu fiz com barbante mesclado o modelo desse tapete é bem simplesinho, é bem facinho de fazer você que está começando agora no crochê esse aqui é um modelo bem legal para você estar fazendo ele é rasteirinha, só você contar certinho os pontos cada troca de barbante eu fiz essa nervurinha olha como fica bonito aqui ó, tem no verde aqui, no mesclado aqui e no laranjado os dois barbantes que eu usei, tanto o laranjado e o mesclado é o número 6 tem 7 careiras dessa daqui, fechada aqui no meio cada canto ele forma 9 folhas 5 folhas grandes e 4 pequeninhas uma, duas, três, quatro folhas pequenas ele forma uma carreira e bem simples, ele tem um picôzinho na ponta é o modelo dele é pontudinho como eu fiz ele pequeno, dá certinho para usar avulso nas portas você que gosta de usar tapete na porta do banheiro, na porta da cozinha, na porta da sala esse aqui fica bem legal, dá para fazer jogo com ele se quiser também deu 64 de comprimento, 37 centímetros de largura gastei 223 gramas de barbante para fazer ele e aí pessoal, o que vocês acham desses tapetinhos oval? deixa aí nos comentários qual modelo você gostou mais se você gostou, compartilha o vídeo com o pessoal deixa seu gostei, inscreve no meu canal até o próximo vídeo, tchau